Música Mais de quatro vem de coça, o velho a pele quer a moça Mais de quatro vem de coça, o velho a pele quer a moça Mais de quatro vem de coça, o velho a pele quer a moça E aí, ô no Rio de Janeiro, dá-me ter umas pica pra dar Música E tem jota que chegou, naquele pique Lula Morena ficou te olhando, tá puçarrando com o copo de uic Lula Morena ficou te olhando, tá puçarrando com o copo de uic Lula Morena ficou te olhando, tá puçarrando com o copo de uic Lula Morena ficou te olhando, tá puçarrando com o copo de uic Lula Morena ficou te olhando, tá puçarrando com o copo de uic Mais de quatro vem de coça, o velho a pele quer a moça Mais de quatro vem de coça, o velho a pele quer a moça Mais de quatro vem de coça, o velho a pele quer a moça Mais de quatro vem de coça, o velho a pele quer a moça Ah, 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 ah